Bom dia povo feliz! Bom dia! Vocês gostam de flor? É isso aí gente, nós estamos no Parque Nacional Capitol Reef aqui em Utah, né? Utah, Estados Unidos, fazendo uma trilha hoje e já tem flores diferentes gente, então vamos ali conosco ver as flores. Aqui é o Parque das Rochas e Falésias Isso! É! Deixa o like! É um lugar muito bonito e vídeo completo no canal Jabuti Motorhome. Então vamos ali ver as flores. E olha a diferente aqui ó, dessa cor, eu não lembro de ter registrado dessa plantinha. E já tem vagens também ó, e aqui novamente o cacto de bola com flor amarela e olha quem tá lá dentro da florzinha E olha gente, que florzinha linda no caminho. Essa eu tô registrando pela primeira vez. E eu sempre fico muito feliz quando encontro flores diferentes E a folha da planta também é bem bonita. Aqui os girassóis que vocês viram no vídeo anterior muitos girassóis, mas aquela ali é lindinha E olha o caminho aqui, apesar de ser deserto ó, tá cheio de florzinhas Pra todo lado que a gente olha, tem florzinhas. E o Dalser já tá lá na frente E bem ali tem uma diferente. De novo, deixa eu mostrar pra vocês Olha que linda! E ela se destaca de longe O colorido é incrível gente E tem várias delas por aqui ó Como é bonita! E a amarela, lindíssima E muito bom ver as flores E olha, as vagens aqui Bem gorduchas E aqui, deixa eu mostrar pra vocês Que lindinha Olha só Essa já apareceu em vários vídeos Essa também, mas ela Aqui no meio do verde Verde Essa manchinha só Porque em volta, olha só Deserto puro Bem bonita Bem bonita Destaca de longe gente Ali É uma também que já apareceu no vídeo anterior Os pequenos ciprestes que vão nascendo né As plantas mais antigas vão morrendo E as novas vão crescendo E aqui Deixa eu mostrar aqui uma florzinha que eu vi de longe E não consegui identificar Ah, é do galho Tem essa vermelhinha E essa aqui que eu vi no chão Pensei que fosse alguma diferente Mas é galho dessa daqui A flor perfumada E aqui uma amarelinha Um pouco diferente gente A outra é bem semelhante a girassol Tem um miolo bem grosso Essa não Essa é diferente Nós subimos uma subida gente E aí o fôlego Fica curto E aqui desse lado da trilha Tem também Uma coloridinha Cheio de florzinhas Quando a gente olha de longe Nem vê Aí chega perto Tá o colorido aí E aqui a salmão Linda Essa já é a freguesa Já apareceu em vários vídeos E ali gente Deixa eu mostrar pra vocês Uma outra moitinha aqui Parece pequenas margaridas Saindo um pouco da trilha Olha que lindeza E são muitas flores Eu já registrei dela Meio rosada Essa é bem branquinha E ali tem mais E ali tem mais ó Tem mais moitinhas dela Por aqui E amarela também E o jabuti gente ó Ficou lá embaixo Cadê o jabuti? Gente E dá tanto reflexo Na tela do celular Que fica difícil Olha lá Agora sim No meio da tela E aqui mais ó Uma cor Rosa Puxando pro pink Nós subimos bastante E aqui no alto Diminuíram as flores Mas ainda tem Aquelas amarelinhas mais miúdas E a rosinha E olha quem vem vindo ali O Dálcio E aqui chama atenção A coloração das folhas Olha lá Bem arrocheadas E é a mesma Parece ser a mesma Daquela verdinha ali Aqui nós já subimos bastante E ainda estamos subindo Aí as florzinhas gente ó Já começam a ficar mais miúdas Mas olha as vagens dessa aqui Tudo boluda Aqui ó As margaridinhas ó São minúsculas Bastante delas Mas tudo miudinha Gente e ali o cacto Vai ter que ser no zoom Porque o barranco Para subir É alto E a canseira Tá bem grande Cheio de flores lindas E nós vamos subindo mais um pouco Aqui Nós subimos um monte E os primeiros Líquens que se destacam No caminho Gente Uma mancha gigante E ali tem mais E o fôlego Bem curtinho E quem tá vendo a florzinha Olha só Que delicadeza gente Mas olhando de longe Nem se enxerga Nem se enxerga bichinho E aqui Mais uma camuflada Essa é bem camuflada Cheia de botões ainda E até agora O fôlego O fôlego O fôlego O fôlego O fôlego O fôlego Gente Agora o vento Tá terrível E aqui Amarelinho Ó Aqui O cacto Soltando os botões Gente Que vento Que vento Muito E nós estamos Lá no alto Nós Também Mas Quase carrego Meu celular Da minha mão E nós vamos seguindo A trilha E aqui As filhotinhas Das folhas peludas Da onde que vem escorrendo A sementeira Lá em cima Tá cheia De toceira Delas E aqui No alto Bem poucas plantas Já Sobrevivem Ó Os pinheiros Os ciprestes Todos bem baixinhos E aqui As margaridinhas Bem Na beira da trilha Mas Aqui no alto Bem pouquinhas flores Quase nada Na verdade Aqui Todo um jardim De florzinhas De margaridinhas E olha que interessante O botão Por fora É rosinha Ó Puxando um pouco Pro roxo E ali E ali No meio No meio Do barranco Tá cheio Delas Gente, nós já caminhamos Próximo de duas horas E estamos longe De chegar E agora Essas flores Perfumadas E o dócil Meu cacto Duas horas Não vai ter Não vai ter flor de cacto Igualmente Igualmente Perfumadas Mas bem mais claras Mas bem mais claras Interessante E o outro pé aqui também Tá lotado de flores Mas olha É uma lindeza Gente E o perfume Incrível Nesse ambiente aqui Que é Parece bem deserto E aqui Novamente A amarelinha Bem clarinha Gente Pena que as florzinhas Ficam tudo virada Para baixo E aqui Olha só Essa planta Deve ter Mais de 200 anos Pelo folheto Lá do outro parque E as raízes Estão quase Um monte delas Já expostas A bichinha guerreira A gente Leva neve Chuva Vento Secura E tá aí Firme Quase finalizando O passeio E mais um presente Ó E perfumada também Gente Do céu Como essas flores do deserto São perfumadas Deve ser para atrair Os Os insetos Polinizadores Ó Muito perfumada Os girassóis E os girassóis Estão para todo lado Enfeitando Todo o caminho Por aqui E nós Quase chegando em casa E nós Chegando já bem pertinho de casa E eu vi as roxinhas aqui Gente Olha Que lindinhas São flores bem bonitas Pequenas Mas se destacam Gente No meio desse Dessa secura Olha só E aqui Cachos com flores Mais clarinhas E a outra mais escura Ó Ó as duas juntas A diferença Que legal Gente Eu fico muito feliz E essa aqui Eu não lembro de ter registrado Talvez eu até tenha Registrado dela Já Porque eu já Registrei tantas flores Gente E aqui a lindinha também Olha Como é bonita a florzinha Aqui pequenininha É diferente Ó É roxinha também Mas é diferente E lá ó Tem toceira dela Deixa eu ir até lá Pra mostrar pra vocês Eu tô andando aqui É limpo ó Só afunda Aqui neva muito Aqui dá pra ver Que alguém andou E afundou ó As marcas dos pés Mas olha Que lindeza E ó O cacto Da flor amarela Já fechou a flor aqui A bolinha E olha Que lindo gente Ui Uma lagartichinha Saiu correndo Levei um susto Olha só Que toceiras lindas Todo um jardim Delas aqui Então vai isso queridos amigos De volta em casa Boa foto aqui ó De volta em casa Escondidinha Escondidinha atrás do jabuti Por causa do vento Venta demais Venta demais Venta demais da conta E por hoje Vou me despedindo Cansada gente Nós andamos Fizemos a conta com o nosso Foro próximo de 8km Ui Veio uma nuvem de poeira Encheu de poeira Meu olho Meu rosto Então é isso Vou me despedindo Agradecendo a Deus Mais um dia Mais uma oportunidade A saúde E agradecer A todos vocês Que nos fazem Companhia na viagem Muito, muito Obrigada Se ainda não é inscrito Puder se inscrever Deixar um comentário Deixar o joinha Eu fico muito feliz Beijos, beijos Obrigada